Você que joga o Minecraft T-Launcher e quer jogar com mods, então assiste até o final do vídeo que eu vou ensinar a você a como instalar mods no Minecraft T-Launcher aqui no PoTutoriais, sem enrolação! Empolgante! Galera, pra começar eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Esse site aqui é o site dos mods, aqui tem vários mods do Minecraft, tá? E a gente tem que prestar atenção em uma coisa quando for escolher um mod, tá? Que é na versão do mod, tá galera? Eu vou testar esse mod aqui, tá? E esse mod aqui é da versão 1.16.5 Então a gente vai abrir aqui o launcher do T-Launcher e com a sua conta selecionada, você vai clicar nessa setinha aqui e você vai procurar ou o Forge 1.16.5 ou o Forge Optifine Eu prefiro que você use o Forge Optifine, tá? Mas se atenta a esse numerozinho aqui, tem que ser a mesma versão do mod, tá? Então seleciona ele e aqui você vai clicar em instalação Você vai baixar primeiro esse Forge Optifine Depois de baixar aí que a gente vai instalar o mod Pronto galera, o Minecraft já abriu, quer dizer que a gente terminou de baixar E vocês viram aqui, ó, que tem agora uma aba mods Então aqui que a gente vai deixar os nossos mods maravilhosos instalados aqui, tá? Então vamos lá! Agora eu vou dar um concluído aqui, eu vou sair do jogo E eu vou fazer o seguinte, ó, agora nesse site aqui eu vou escolher esse mod aqui Vou clicar nele E aqui, ó, a gente vai clicar aqui em Download Mod Se você usa o Chrome, ele acha que os mods são perigosos, tá? Mas você pode manter, não tem problema nenhum É só um arquivo Java e ele acha que esse arquivo Java é diferentão Mas não tem problema não, tá? Ó, baixamos o mod aqui, não clica nele, tá? A gente vai abrir aqui, ó, o launcher do T-Launcher E aqui, ó, nessa pastinha, clica nela também Aqui vocês vão abrir a pasta do Minecraft E tá vendo que tem uma pasta escrita mods, ó? Beleza? A gente vai abrir ela E aí, ó, a gente vai pegar esse arquivo que a gente acabou de baixar, ó E... Eita, cadê? Pera aí Aqui, ó, a gente arrasta aqui, ó Pimba! Pronto, agora o mod ele tá aqui E agora a gente pode fechar isso aqui Pode fechar também o site dos mods E aqui a gente vai entrar no jogo com o Forge Optifine selecionado, hein? Pimba! Vamos lá! Beleza, carregamos aqui, ó Eu aqui com a skin do Narutão Que eu esqueci de trocar Ah! Quer saber como que instala skins no Minecraft? Vai aparecer no card aí, aí em cima, um vídeo meu ensinando Bom, tá no criativo Então eu vou querer saber os mods aqui, ó Tá vendo, ó? Tem a página 2, eu clico aqui E aqui tem todas as armas que o mod disponibilizou Então a gente vai testar esses mods muito loucos aqui, ó Primeiro o quê? Pistola pra... Ué, ué, ué Ah, tá, ó Eu atiro, beleza Bem sem graça Super sem graça Vamos ver esse aqui Mega sem graça também Nossa, que modzinho, hein? Ah, esse aqui? Não, esse aqui pelo menos É um pouquinho mais interessante Pelo menos essa arminha aqui valeu a pena Não, essa arminha aqui valeu like, né? Porque os outros ali não valeu like, não Olha só, olha só Ah, até que é legal, ó Até que é legal Esse aqui O negócio queima até a água, velho Olha só Olha lá Ah, isso aqui não é um laser, não O bagulho cai Olha isso aqui É um laser que cai, mano Beleza É um mod sem graça Mas o mod é você que escolhe, tá, galera? Agora você tem que fazer uma coisa muito importante Que é se inscrever no canal Pra receber mais vídeos tutoriais de Minecraft Sem enrolação pra você E não esquece de ativar o sininho, hein? Porque se você não ativar o sininho Você não vai receber as notificações Quando eu postar vídeo, tá? Mas não sai do vídeo ainda não Vou ensinar vocês a tirar esse mod Então, ó A gente vai fazer o seguinte A gente vai sair daqui Sair do jogo Aí a gente vai abrir a pastinha aqui do Minecraft A gente vai voltar aqui em mods E a gente vai escolher aquele mod Que a gente tinha baixado E a gente vai fazer o que nele? Botão direito e excluir Pronto Você desinstalou o mod Fechou, galera? Como prometido, foi sem enrolação Valeu, galera E fui! Fui!